Após começar a governar, a agenda será feita a partir do início do governo. Agora, até o dia 31, tem que ser emergencial aquilo que é fundamental para a gente arrancar o governo. De um lado é a PEC e do lado a iniciativa é organizar toda essa estrutura para que todo mundo saiba para onde ir, quem são as pessoas, quantos cargos terão para montar, quais são os espaços físicos, ou seja, os decretos, os atos normativos, aqueles decretos, inclusive, de revogação com o presidente Jardim Sinal, por isso nós estamos já preparando todos os atos que ele precisa assinar no dia 1º, isso tudo está sendo preparado já no dia 1º. Ministro, mais uma questão, ministro. A gente vai encerrar o último. Mais uma questão, ministro. Foi o que é isso? Não, foi ótimo, não, civilizada, ótimo, de alto nível, não tenho o que reclamar. Ele é um senador da República, também atendeu de forma muito cordial, se dispôs a fazer tudo o que fosse necessário, nós vamos continuar dialogando. Ministro, uma última questão aqui. Uma das dúvidas seria a questão do GSI, se vai desmilitarizar ou não. Isso está resolvido pelo governo? Porque tem a questão da segurança do próprio presidente e do vice-presidente também nisso. Nós teremos uma estrutura provisória que continuará dando segurança ao presidente até a reestruturação definitiva que ele definirá qual é mais na frente. Então, já tem o nome definido, o GSI, e, portanto, será adotado um... O senhor pode adiantar se é militar ou civil? Eu não, quem anuncia os seus assessores, os seus ministros, é o presidente da República, ou quem ele designar, anuncie você, se ele não quiser anunciar. Cabe a ele, não cabe a mim anunciar, e, portanto, ele anunciará, mas nós já estamos reunindo com as pessoas e terá, portanto, uma estrutura de transição e a estrutura definitiva ele ainda irá definir. O senhor citou, é o senhor que vai ficar responsável pelo diálogo com os governadores, com o ex-governador? Nós, porque, assim, vou repetir o que eu disse para vocês na primeira entrevista. Nós faremos as ações sempre de forma transversal. Então, num primeiro momento, o ministro das Relações Cionais, a quem cabe diretamente esse diálogo, junto com a Casa Civil, junto com as outras instâncias de governo, e a cada agenda que for realizada, chamaremos os ministros correlacionados com a pauta que tiver em discussão.